Bom, a proposta desse tutorial é a gente fazer um suporte de celular bem simples de fazer, rápido, usando tesoura, estilete, a régua para medir as distâncias, em centímetro, né, eu tô usando aqui, e um lápis, alguma coisa, uma caneta para marcar, umas posições para cortar. Então, é uma tira de mais ou menos cinco centímetros, pode ser maior, pode ser um pouquinho menor, cinco centímetros. Então, eu vou desfazer essa caixa, mas dá para fazer usando outros pedaços de papelão já cortados, e a gente vai precisar de uma tira de cinco centímetros, e mais ou menos, no mínimo, quinze centímetros. Então, é uma tira de cinco por quinze. Aqui, eu vou aproveitar a dobra da caixa, para usar, porque a gente faz uma dobra também, nessa tira. Mas é isso, é uma tira, e agora eu tô medindo com esses dezesseis centímetros. E aí, depois, a gente marca, corrego, e corta. Eu vou aproveitar esse lado aqui da caixa, e vou cortar as duas tiras, uma em cima da outra. Aproveitando já essa dobra. O que a gente precisa é de uma tira de mais ou menos quinze centímetros. Então, aqui na marca, dezesseis centímetros aqui é o tamanho total da tira, e os últimos seis centímetros, a gente faz essa dobra. Então, beleza. Você pode marcar, voltar àquela tela anterior e já marcar as distâncias, ou então a gente pode ir fazendo intuitivamente, que é o jeito que eu vou fazer aqui. Então, no final dos dois lados das tiras, a gente vai marcar esse cortezinho, esse pequeno cortezinho, que vai fazer com que as pontas das tiras encaixem uma na outra. Então, a gente faz uma marcação até o meio, e outra marcação até o meio também no sentido contrário. E aí, quando a gente fizer esse cortezinho, vai ter que fazer uma largurazinha, né? Então, eu marco uma pequena largurazinha para o papelão encaixar, que é a grossura do papelão, né? Essa, essa marquinha, nessa distânciazinha. E aí, é isso. Aí você corta. E aí, é isso. Aí você corta. E aí, você não precisa cortar o... Você não precisa arrancar a tira. Você pode deixar ela assim, ó, dobrada. Tudo bem. Isso até ajuda a dar mais resistência um pouco. E do outro lado a mesma coisa. Então, a gente vai só marcar, cortar essas paralelas e o outro cortezinho que seria necessário para arrancar a tira, não precisa fazer. Então, essa tirazinha vai ficar pendurada dentro do suporte. Aí a gente encaixa um no outro. E pronto. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai medir mais ou menos uma distância na borda, dos dois lados. E marcar metade numa posição, metade na outra ponta. Com a mesma ideia, né? Vai até o meio do caminho. Os dois vão até o meio do caminho. Quando encaixa um no outro, fica com o tamanho certo, com a largura certa. E aí, mesma coisa, encaixa um no outro e pronto. Aí o suporte ele agora está, ele para em pé. Aí agora a gente vai fazer o lugar onde o celular vai encaixar. Então, a posição é essa. O lado mais largo fica mais próximo de você que vai estar assistindo. E mais próximo do lado mais largo a gente faz esse cortezinho. Que ele tem mais ou menos uns dois centímetros de profundidade. e um centímetro, que é a largura do celular, a largura média, para ele segurar bem no celular comum, assim, normal. Esse suporte, ele apoiou dois celulares diferentes. Eu fiz o teste com dois celulares diferentes. Um deles tinha uma capinha. O outro estava sem a capinha. Os dois funcionam bem. Então, mesma coisa, vou cortar e não precisa arrancar a tirinha. Pode só dobrar ela para dentro, porque aí ajuda também a suportar o celular. E detona menos a borda da caixa, né? Porque isso é papelão. Então, tem mais essa. Se você quiser fazer um suporte que dure mais, antes de começar esse processo, aquelas duas tiras de mais ou menos 16 ou 15 por 5 de altura, você plastifica, você joga durex. Uma camada de durex de cada lado, nas bordas também, e aí o seu suporte dura mais tempo. Então, eu fiz ali, olha. Agora, eu vou posicionar o celular. Tá apoiado, tá encaixado. E esse é assim que ele vai aparecer. E aí, agora, se eu mudar o celular de posição, colocar ele no modo retrato também, encaixa. Dá para encaixar dentro, olha. Ou dá para encaixar no dente ali em cima também. Os dois lugares ele encaixa. Então, é isso. É esse suporte. Espero que você tenha gostado.